Olá a todos, bem-vindo e obrigado pela companhia de cada um de vocês neste instante aqui junto ao vídeo. Eu vou iniciar o experimento de hoje, primeiramente pedindo licença a vocês para agradecer ao bom pai lá de cima por tudo que foi o ano de 2020. Certamente um ano de alegrias, de tristezas, de erros, de acertos, um ano que nos deixou incertezas diante das dificuldades que estamos passando no momento. Um ano que se encerra, da qual temos expectativas de que tudo que nós passamos de dificuldades neste período possa ser superado a partir deste primeiro semestre do ano que há de vir. Que todos nós possamos em breve voltar a nos abraçar, sorrir, nos contactar, olhar diretamente olhos a olhos e tenhamos o prazer de estarmos novamente nos contagiando com a amizade de cada um de forma direta e não digital. Um ano em que eu tenho que agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui presentes, dando atenção junto aos tutoriais, dando as suas críticas, análises, sugestões, participando, dando as suas colaborações diretas ou indiretas para manter acesa essa chama de incentivo que têm me deixado aqui constante junto ao canal. Obrigado de coração ao seu Geraldo Baldi, que há poucos dias me encaminhou algumas peças de informática para que eu pudesse manter acesa essa chama de pesquisa e de atividade junto ao canal. Obrigado ao Dilon, ao Oliveira, ao Carlos, ao Pedro, ao João, a tantos que fizeram as suas contribuições direta ou indiretas para incentivarem a minha continuidade aqui com as atividades. Então, pessoal, eu quero de coração aqui desejar a vocês não só um Feliz Natal, mas um ano de 2020 repleto de graças redobrada por tudo que fizeram por mim durante este período. Hoje eu quero falar a respeito de uma técnica, que é a técnica Read Body, que são os corpos rígidos, do qual nós vamos criar aqui algumas animações externas para contribuir nesse movimento dos corpos rígidos no animação. Para você que ainda não tem um aprofundamento grande sobre corpos rígidos, esse tutorial vai ser interessante para você entender certos recursos que a gente pode utilizar para interferir nos nossos experimentos com animação. Vamos então começar aqui o nosso vídeo de hoje. Mas eu vou começar com a versão 2.91. Pode ser que se você tenha uma versão anterior a esta, alguns ajustes que eu faço aqui não estejam em conformidade com a sua versão. Então fique atentos aqui durante as minhas orientações no experimento. Eu vou iniciar selecionando a câmera e a lâmpada e vou excluí-los ou ocultá-los usando a tecla H. Nós vamos começar o nosso experimento utilizando essa caixa aqui, que é o nosso Box. Eu vou deslocá-lo para cima da superfície imaginária. G, Z1. Vou ativar o Move e vou trazê-lo para cá. Eu vou jogar nesse objeto o recurso físico Read Body, que é o corpo rígido. Então eu vou vir aqui na aba de propriedades, clicar em físicas e vou ativar o Read Body. Eu vou manter esse objeto com o tipo ativo, vou deixá-lo com a massa de um quilo. Porém aqui em shape eu vou mudar o formato de comportamento do Read Body nesse objeto. Em vez de usar o Convex Rule, eu vou clicar e vou escolher o Box, para ele ter um comportamento de caixa. Agora eu vou aqui na guia chamada Sensitivity, que é a sensibilidade, vou usar aqui a opção Collision Margem com a margem 0. Agora nós vamos duplicar esse objeto fazendo o deslocamento da seguinte forma. Primeiro vamos fazer a cópia do objeto. SHIFT-D, o objeto está copiado e está na posição do objeto original. Vou aproveitar e digitar Y, 2.2. Veja que eu faço uma cópia com um deslocamento de 2,2 metros. E agora usando o SHIFT-R, eu repito a mesma ação que eu tinha feito anteriormente e crio essas caixas que vocês estão vendo. Feito esse primeiro passo, eu vou selecionar todas essas caixas. Com o Move ativo, eu vou encostar o cursor na setinha da coordenada X e vou arrastar essas caixas para o fundo. Eu vou repetir o processo fazendo o mesmo tipo de duplicata que eu fiz pelo eixo Y, agora através do eixo X. SHIFT-D, X, 2.1. Eu vou agora usar o SHIFT-R. E aqui eu faço um conjunto de caixas que vão ter cada um as mesmas propriedades do Read Body que eu apliquei no objeto inicial que eu comecei a duplicar. Agora eu vou selecionar todos esses objetos e vou fazer um SHIFT-D, Z, 2. Para repetir, eu vou usar o scroll, vou usar SHIFT-R, R, R, R. Eu faço um volume como se fossem várias caixas com o recurso Read Body. Então se eu der o play, todas essas caixas vão cair. Essa é a animação física já gerada pelo Read Body. Vocês vão ver que aqui na timeline vai surgir uma linha que é o cache realizado dessa animação aqui de forma automática técnica pelo programa. Para poder implementar o nosso entendimento, eu vou adicionar na área uma Mesh Plane. Vou usar um S de escala para aumentar. Aqui vai ser o chão na nossa experiência. E para esse objeto plano, pessoal, nós vamos também aplicar um Read Body passivo. Por quê? Porque ele vai ser um obstáculo dentro da nossa animação. Então eu venho em físicas, Read Body, o tipo eu vou ter que mudar, ele vai ser um tipo passivo. Porém, em shape, eu vou ter que alterar também de convex rule para o modo Mesh. Dando o player, o comportamento é que as caixas vão se mexer. Por quê? Porque existe uma margem aqui desse objeto de baixo que está fazendo com que ele impulsione essas caixas com essa animação que nós realizamos. Então, para melhorar, nós vamos voltar aqui no Sensitivary e vamos deixar a margem zero. Vamos ver se melhorou. Olha que as caixas agora não estão mexendo mais. Essas caixas, elas têm diretamente ou diretamente uma força gravitacional. Se eu seleciono essa caixa daqui, puxo para baixo do player, veja que ela vai cair. Porque existe uma força gravitacional. Mas para a gente utilizar recursos Read Body ou ajustar as condições físicas, nós temos um ícone aqui de propriedades que é importante vocês entenderem, que é o Sene Properties. É aqui que nós temos uma guia chamada Read Body World, que é o mundo Read Body. Tudo que a gente fizer com Read Body pode ser ajustado através dessa guia. Ele tem aqui uma aba de configurações. Nessa aba nós temos esse ajuste chamado Speed. Veja que eu estou usando a velocidade de 1 para essa caixa cair. Eu quero, na verdade, aumentar essa velocidade. Eu vou colocar essa velocidade como 6. Olha o que é que acontece. O objeto vai cair com mais rapidez. Então, aqui a gente controla a velocidade desse efeito Read Body sobre o objeto. Se eu usar aqui, por exemplo, 0.2, quando eu der o player, veja que o Read Body aqui, ó, vai cair de forma bem suave, como se fosse câmera lenta no processo. Outro fator que pode influenciar também aqui, nessa linha de cache, é abrindo a guia cache aqui. Vocês vão ver que eu estou usando aqui uma simulação que começa do frame 1 até o frame 250. Se eu quiser gerar a prévia do efeito Read Body, eu posso usar a opção cache para fazer o bake da simulação. Vamos fazer o seguinte. Eu vou usar aqui a velocidade normal como 1. Alterado, eu vou voltar. Vou dar o player novamente. O objeto cai com mais rapidez. Mas, notem que aqui eu tenho uma guia também chamada Field Ways, que são campos de força. Ele tem o gravity totalmente em 1. Então, se eu zerar essa gravidade e voltar à ação, olha o que é que vai acontecer. O objeto não vai cair, porque eu tirei a gravidade dos ajustes da configuração do Read Body. Se eu dou a gravidade, der o player, o objeto passa a cair. Está vendo? Ah, por que esses objetos não estão caindo? Não estão caindo, pessoal? Porque todos esses objetos, eles estão presos a esse objeto aqui, que é o objeto com a condição de ser um obstáculo durante a ação. Então, eu vou dar o Ctrl Z para voltar o nosso cubo. Eu vou fechar aqui essa guia. E, voltando o objeto à posição inicial, vou usar a visão Airframe. Eu vou adicionar aqui uma Mesh U-Sphere. Vou dar um S de escala para aumentá-la. Vou trazer para cá, para cima, deixá-la aqui no meio e vou arrastar aqui para a direita. Vamos voltar à vista sólida. Então, temos aqui uma esfera. E eu quero aqui gerar uma animação para que essa esfera, a partir do frame 30, ela se desloque e colhida com essas caixas. Então, eu posso fazer uma animação na Timeline. Como? Eu uso aqui o frame 30, a esfera nessa posição, eu vou usar aqui a tecla I e vou adicionar uma chave Location. Chave adicionada. Eu quero que até o frame 70, essa esfera atravesse essas caixas dessa forma. Aqui, eu vou reposicionar usando a tecla I. Se eu fizer a animação, vocês vão ver aqui, na verdade, os objetos com o RIDBODY e a esfera atravessando a malha. Por que não houve impacto? Porque eu não atribuí a esse objeto o efeito RIDBODY. Então, eu teria que vir aqui e aplicar nele também o RIDBODY. Vou mantê-lo como ativo, porém, eu vou criar para ele uma massa maior, já que ele vai atritar com essas caixas. Eu vou deixá-lo aqui com a massa de 35. E eu quero que ele tenha um formato shape usando o recurso sphere. Dando play, o objeto vai cair. Ô Luciano, mas o objeto era para correr na direção das caixas. Por que que não está correndo? Porque quando eu atribuo o corpo rígido para esse objeto, se eu tenho uma animação na timeline que eu fiz com ele, eu tenho que vir na configuração do RIDBODY, ativar a opção animated. Tá vendo? Agora sim, ele vai fazer a animação. Ele vai em direção e colide contra as caixas. Mas só que quando ele colide, vocês vão ver que na colisão as caixas caem e o objeto vai ficar estático. Então, qual é a condição que eu tenho para fazer com que esse objeto, ao colidir, ele também caia, já que ele perde a força de velocidade pelo impacto? É eu, ainda nessa animação do animated, fazer chaves aqui na timeline para gerar o efeito da perda de velocidade. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar aqui a visão Airframe para facilitar e eu vou encostar o cursor na agulha da timeline e arrastar até o ponto de encontro em que a esfera atinja bem aqui o meio. Então, até aqui, eu vou manter essa chave aqui animada, pois eu estou usando a animação Cure de Body. Então, eu ativo aqui o Animate Property e ele gera uma chave de animação do recurso Animated e aqui ativo. Agora, eu quero que a partir do frame seguinte, que é o frame 54, então eu vou andar um frame, essa bola comece a perder a velocidade por ter colidido com as caixas. Então, eu desabilito no frame 54 o Animated e gravo a chave para desabilitar a animação. Agora, o que vocês vão ver é isso. Ele colide com as caixas e começa a perder a velocidade e vocês vão ver que ele começa a cair, não fica mais estático como estava anteriormente. Essa é uma das formas que nós temos para usar ações externas na animação Read Body. Só, pessoal, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tirar o Read Body desse objeto, vou excluir e vou excluir também a animação que eu fiz nele. Eu vou vir aqui na timeline, vou encostar o cursor sobre a timeline e vou usar a tecla X. Vai aparecer um menu para deletar os keyframes que eu fiz com essa esfera aqui de animação. Todos foram exclusos. Se eu der o player, nós não temos nenhuma ação aí. Então, o outro elemento que pode contribuir para fazer aqui funções externas junto ao efeito Read Body é o elemento, que é o objeto chamado Force Field. Eu vou introduzir aqui um Force Field do tipo Wind. Tem vários, tá, pessoal? Vou usar o S de escala. Vou trazê-lo para essa posição. Ele tem esse ícone aqui em forma de um ventiladorzinho, tá vendo? Só que ele está apontando para cima. Essa seta laranjinha dele aponta a direção em que o vento vai. Eu vou rotacioná-lo pelo eixo X. Então, vou usar RX90 e vou dar o Enter. E vou trazer esse objeto nessa direção. Ele vai apontar para a esfera e para as caixas. Vamos olhar esses objetos pela vista frontal ortográfica. Desculpe, vamos mudar aqui para a vista, que é a vista right ortográfica. Eu vou arrastar a mãozinha e nós temos o quê? Nós temos o ventilador, que é o vento, o objeto, que nós vamos aplicar o Read Body e temos as caixas. Então, eu seleciono a esfera. Vou vir aqui em Read Body. Vou usar aqui a massa para o objeto de 45. Vou mantê-lo aqui como ativo, já que ele vai ter ação. E vou mudar o shape dele para o formato Sphere. Veja que se eu der o Player, a bola vai cair. Por quê? Porque esse objeto que está aqui, que é o Force Field do tipo Wind, ele está agindo nas propriedades físicas com uma força aqui que é a opção Strength, com o fator 1. É uma força muito pequena. Veja que se eu dou aqui 100 mil e dou o Enter, eu consigo aumentar a força de 1 para 100 mil. Se eu der o Player, ele vai impulsionar a esfera e vejam que em um determinado momento ele também vai impulsionar as caixas. Então, ele vai interferir tanto na esfera como nas caixas. Então, no caso aqui do Read Body, se eu quiser fazer com que esse vento interaja no efeito sem manipular esses objetos, eu vou fazer aqui uma área de distanciamento para a interferência desse campo de força interagir na ação. Então, eu venho nas configurações do Force Field e eu tenho uma guia chamada Fall Off. É aqui que nós vamos fazer essa área de interferência do efeito. Então, nós vamos marcar essa opção chamada Max Distance. Vamos encostar o cursor na caixinha de valores, pressionar o botão esquerdo e vamos começar a arrastar para a direita. Repare que eu crio uma circunferência, que é justamente a área de delimitação do efeito. Se eu der agora, ele vai impulsionar a esfera, mas não impulsiona os objetos que estão aqui, porque a área do vento vem até essa área de circunferência. Mas notem que a força que eu dei aqui não foi suficiente para impulsionar a esfera, para que ela possa ir de atrito às caixas. Então, eu volto lá no Strength do Force Field e vou aumentar aqui para 700 mil. Aí vocês, pessoal, vão ter que ir experimentando os ajustes para ter a força suficiente de cada campo de força. Se eu der o Player, agora ele vai e atrita e faz a movimentação da dinâmica. Do Force Field. Novamente, eu tenho força suficiente para jogar a esfera contra as caixas. Então, dessa forma, a gente consegue ter um objeto aqui interagindo na ação. Agora, eu vou mudar o Wind aqui para outro tipo, que é o tipo chamado Vortex. Esse Vortex, se eu der um Player, olha o que vai acontecer. Os cubos vão sumir de forma rápida, porque essa força aqui é muito forte para o tipo do Force Field que eu vou usar aqui. Então, eu posso usar aqui 60 como exemplo, que é suficiente para gerar aqui um efeito. Veja que eu consigo gerar essa dinâmica com outro tipo de Force Field com uma velocidade bem menor de 60 aqui na minha área. Então, se eu usar a perspectiva, é dessa forma que nós vamos ter a interferência do Force Field sobre a animação do Read Body. Então, fica aí essa luz para que vocês, no momento que forem utilizar o Read Body, vocês possam utilizar todos esses ajustes que foram apresentados aqui para fazer as dinâmicas que vocês desejem junto ao efeito. Bom proveito aí da dica e espero que possam produzir trabalhos excelentes aí com o Read Body. Até o próximo tutorial.